A dancinha, vamos ver Ai, que isso galera Mano, mano Dá pra matar aqueles dois, cara É só deixar eles poderem jogar carinhas Você ainda joga com squad Da BD Ué, tu não viu ontem não? Ontem a gente tava jogando Ontem tava todo mundo jogando Ou vai ser aquele evento de Sydney, mano Vai ter um evento presencial em Sydney Que eu fiquei sabendo, hein Todo mundo sendo obrigado a jogar naquela resolução Que ninguém gosta Tô, tô, tô Não morre não, mano Cara, não morre não, mano Os caras não tem problema, mano Caralho Pegamos todo mundo na treva, galera Opa Não morre não, cara Vamos lá. Vou acabar morrendo, tanto que eu estou brincando. Vamos lá. Ah, moleque. Vem, caralho. Vem, filhão. Gostou, Fabião? Gostou, Fabião? Coisa linda, filho. Pode vir. Pode vir. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Só não vê o beat, hein. Olha isso. Dizhnei, mano. Total. Dizhnei total. Total. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?